Música Eu queria que você falasse o que você viu no Ceará, o que você soube e o que fez você aceitar essa proposta, Tiago. Boa tarde. Tiago Pinhussá, essa é a pronúncia certa. Mas pode-se falar do Tiago só, acho que é a melhor, né? Como é que será que você conhece ele? Tiago, sempre foi Tiago. Acho que na Argentina o pessoal usava mais, por ser italiano, acho que eles falam mais, usam mais o sobrenome do que o nome. A princípio a minha ideia era permanecer na Argentina, mas aproveitando essa pergunta, quando o Jorge me ligou, eu realmente achei uma grande oportunidade de estar voltando para o Brasil. Tenho uma filha recém-nascida agora, era da exógena da minha esposa. E quando o Jorge me ligou com a proposta de vir para fazer dois anos de contrato para fazer aqui uma grande carreira e fazer com que esse clube possa alcançar grandes objetivos, quando você é apresentado para um projeto desse, o olho brilha, né? Então, não pensei duas vezes, conhecendo o Jorge, conhecendo o Argel, sabendo de toda a história que tem o Ceará, a torcida que tem. Então, para mim, foi uma decisão fácil de ser tomada. Tiago, boa tarde. Queria que você falasse um pouco sobre as tuas características. Como é que você se sente mais à vontade? É mais aquele cara de destruir jogadas? Gosta de ir lá no ataque? Gosta de fazer gols? Como é que é o Tiago para a torcida que vai te conhecer a partir de agora? Bom, minhas características ofensivas, bola aérea, bola aérea defensiva, gosto de me impor fisicamente, desarmes, enfim. Acho que hoje o zagueiro tem que ser completo, né? Tem que saber se vai jogando, tem que saber entender e ler bem as jogadas. Então, é também entender o que o professor quer, qual é a característica da equipe, para que você possa também estar sempre se encaixando no perfil e na característica da equipe. Tiago, você tem um lado de preferência? O direito. Aqui, é o lado direito. Eu se encaixaria bem com o Luiz Otávio, né? Que ele prefere o lado esquerdo. Você já ouviu alguma coisa sobre ele? Ele hoje é um dos jogadores do torcedor, né? Um dos jogadores que foi, no Campeonato Brasileiro, um dos principais atletas, talvez o principal, principalmente na regularidade que ele teve durante todo o campeonato. Quer saber se você já ouviu falar alguma coisa sobre ele e se acha que se somaria bem a ele ali na zaga. É, eu, o meu lado de preferência sempre foi o direito, mas eu já joguei nas duas. No Bahia, sempre joguei pela direita. O Luiz vem se destacando muito, né? Nesse campeonato, eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive, contra o meu Bahia lá, meu ex-clube, fez dois gols e conseguiu uma bela vitória. Então, hoje, com certeza, é o Porto Seguro do Ceará pela competição que fez. E vou estar buscando meu espaço, junto com os companheiros, né? A gente sabe que são três, quatro, cinco jogadores de alto nível que vão estar brigando por uma vaga. E eu quero estar também aí, junto com o Luiz, junto com o Eduardo, junto com quem é que vem para o clube, está buscando minha posição. Então, se puder estar jogando com ele, vai ser, tenho certeza que a gente vai se se entrosar bem. Eduardo, Xavier, enfim, Bruno, todos os jogadores que estão aqui, tenho certeza que a gente vai dar o máximo para fazer uma bela zaga. Bom, Thiago, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber de você o seguinte, na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma, mas a resposta de uma serve para a outra. Eu quero saber de você quais são as principais diferenças técnicas do futebol argentino para o brasileiro e no que esse seu intercâmbio lá no Lanús, digamos assim, pode agregar para o novo Thiago aqui no Ceará? Então, essa é uma pergunta meio complexa. Por quê? Porque na Argentina se jogam 45 jogos por ano. Se tem tempo de trabalhar, uma semana, às vezes 10, 15 dias. Então, os jogadores são mais preparados fisicamente, se dedicam mais fisicamente e isso eu consegui absorver bem. Eu acho que o jogador que chegou na Argentina não foi mesmo que saiu. Quando eu cheguei lá, tomei um susto, porque nos treinos era impressionante a velocidade, o dinamismo do treino, dos jogos, e eu não estava acostumado com isso e sofri muito com isso. Então, hoje, eu acredito que eu pude aproveitar essa experiência para realmente absorver esse profissionalismo, essa força física e esse jogo que eles têm lá, essa rapidez de jogo mesmo e estar sempre buscando o máximo da parte física do jogador. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo ao Ceará. Você, antes de ir para o Lanús, você passou pelo Bahia. Teve uma passagem boa, inclusive com histórico bom de gols. Você volta do Lanús com essa mesma pegada de fazer gols ou só ficar ali no sistema defensivo mesmo, defendendo, sem ir lá ao ataque para buscar algum gol? Com certeza. Acho que é uma característica que eu sempre tive na minha carreira de estar fazendo gols, ajudando a equipe na bola parada. A bola parada que é sempre importante em qualquer equipe. Decide jogos, decide campeonato. E essa é uma característica que eu acredito que seja boa e eu com certeza quero fazer aqui no Ceará essa característica valer. Thiago, boa tarde. Eu vi em alguns vídeos você lá da defesa faz grandes lançamentos para o ataque, marca muitos gols de cabeça, como eu disse o companheiro. E aprendeu muito, como você disse, na Argentina. Lá também na Bahia você é conhecido também, muito bom zagueiro. o que é que você aguarda chegando no Ceará? O que é que você achou da estrutura do Ceará? E essas tatuagens aí você colocou lá no Brasil ou foi lá pela Argentina? Tanta tatuagem. Pois é, rapaz. Meu pai fica doido com essas tatuagens tudo aqui. Mas fui fazendo uma de cada vez aí. Acabou que fechou o braço e agora não tem mais espaço. Gostei muito da estrutura, me surpreendeu, para falar a verdade. Já me falaram, já haviam me falado que era muito boa, mas realmente você vê que é um clube muito bem organizado. A expectativa é muito boa. A gente vê que os jogadores estão muito focados, muito cientes do que tem que fazer em 2020. A gente sabe das dificuldades que é o Campeonato Brasileiro. Temos na Copa do Nordeste, temos um estadual. E o Ceará tem que ganhar título. O Egeu já falou muito bem isso ontem na apresentação, que a equipe como o Ceará não pode passar um ano sem ganhar título. E a gente vai em busca de subjetivos. Então, eu acho que o grupo está ciente disso, está ciente que precisa conquistar títulos e também está muito forte, muito cascudo para encarar uma Série A e fazer bonito. Brigar lá pela primeira página, buscar competições internacionais. Então, é isso que a gente almeja, isso que eu almejo. Então, acredito que vai dar tudo certo esse ano e a gente vai fazer uma grande campanha. Tiago, você falou ainda há pouco da tua filhinha, que é importante para te voltar para o futebol brasileiro. Isso fez com que você pensasse e aceitasse a proposta do Ceará. E você falou agora ganhar títulos. O Ceará é um time que tem um calendário cheio. tem o Cearense, Nordeste, tem a Copa do Brasil e o Série A do Campeonato Brasileiro. Isso também é motivante para o jogador? Por exemplo, você vem do futebol argentino, jogou aqui no Bahia, e a outra pergunta em cima disso aqui, dessa pergunta, é se te surpreendeu de alguma forma a estrutura que o Ceará tem hoje. Porque todo jogador que vem aqui, que chega, que a gente conversa, que pergunta, o jogador chega e, poxa, diz como é, a estrutura é boa do Ceará para se trabalhar, tem a condição de trabalhar. Você vem do futebol argentino, é brasileiro, estava no Bahia e foi para a Argentina. A estrutura também te surpreendeu de alguma forma? Lá no Argentina? Não, aqui, a estrutura do Ceará. Sim, sim, sim. É um time que não deve para ninguém, como todo mundo diz? Com certeza, com certeza. Achei muito bacana mesmo, assim, todo o CT, a parte da comissão também. Então, realmente, foi surpreendente. Esperava que seria boa, mas não tanto como podia presenciar aqui. Então, temos tudo, só falta agora a gente, dentro de campo, manter esse mesmo nível. Campeonato Brasileiro, né? O Brasil é assim, várias competições. São quatro competições que eu vejo que a gente, ao menos, tem que estar brigando por título em três. Copa do Brasil, mata-mata, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Essas são competições que a gente pode e tem condições de buscar título. Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é um campeonato muito difícil, um dos mais do mundo, então, a gente tem que dar um passinho de cada vez, né? Buscar ali primeiro uma primeira posição, uma primeira página da tabela e aí, passo por passo e conquistando os objetivos. O Ceará já contratou, Tiago, alguns jogadores que vieram de fora, mundo árabe retornando ao Brasil, jogadores assim que estavam no futebol em outras praças, em outros países e que necessitavam de um pouco de readaptação quando chegaram ao futebol brasileiro. No teu caso, tu achas que isso é possível, isso é necessário, na verdade, alguma questão de readaptação ou pelo período pequeno ou até pela proximidade do futebol argentino com a do brasileiro, você acha que isso não é tão necessário? Quer que você falasse de readaptação necessária ou não? Eu acho que só tem que ter que cuidar agora com o VAR, né? Na Argentina não tem VAR, lá o pau pega e não tem faltinha. Então, tem que estar atento nessa questão do VAR aí, de qualquer toquinho hoje é pênalti, é falta, é não sei o quê, então, tem que estar atento nisso. Mas a questão de jogo, a questão física, isso, ao meu ver, não é problema, não há nenhum tipo de problema quanto a isso, de adaptação. E só mesmo essa questão do VAR aí, eu acho que é bom ter cuidado porque hoje qualquer coisinha é motivo de pênalti ou de qualquer outra advertência. Em cima do que o Danilo perguntou aqui, eu queria te fazer a seguinte pergunta, eu não sei bem como é que funciona o calendário do futebol argentino que você estava atuando, mas você sabe como funciona o calendário brasileiro, e maluco, e principalmente aqui no Nordeste muita viagem, muito jogo, aquela situação, a maratona muito grande. Você entende que para isso precisa de uma readaptação do futebol ou você entende que o tempo que passou lá não faz tanta diferença? Acho que não, acho que não faz tanto, não faz tanta diferença. Acho que quatro competições é o limite, cinco é, realmente, fica muito complicado. eu estive no antigo clube no Bahia que a gente jogava 75 jogos em um ano e um absurdo, fisicamente é impossível jogar, você consegue jogar 100%, então eu acredito que já tenho bastante bagagem nessa questão de jogos, jogar muitos jogos, logística pesada, é a questão de se doar um pouquinho mais, de se sacrificar, se cuidar, alimentação, noite de sono, para que você consiga realmente dar conta do recado. Tiago, o companheiro falou aqui, perguntou para você sobre o Luiz Otávio, se você conhecia o Luiz Otávio, o que você podia falar do Luiz Otávio? O Luiz Otávio, ele é muito identificado com a torcida e um titular absoluto do Ceará, então, mais ou menos, digamos que, num esquema com dois zagueiros, é o Luiz Otávio e outro. Eu queria saber de você, como que você avalia essa sua concorrência por essa vaga de titular com o Brock e também com o Klaus que está chegando agora? Competição. Acho que é saudável para uma equipe ter jogadores de qualidade disputando uma mesma vaga. Isso faz com que essa competitividade faz com que o nível se eleve e eu estou preparado para buscar essa vaguinha. Isso, claro, depende do treinador, depende de uma série de questões, é o campo que vai dizer, mas eu acho que só o Ceará tem a ganhar com essa competição. Tiago, em 2014, você foi campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, né? O que você traz de experiência para esse time do Ceará hoje em 2020, já que o time também vai disputar a Copa do Brasil, o que você traz aí, qual o fator que você traz para poder ajudar o Ceará a chegar a fases avançadas da Copa do Brasil, até mesmo, quem sabe, conquistar o título? A questão que eu trago é não desistir nunca, às vezes, um resultado adverso, alguma situação, é você pensar positivo, você pensar grande, pensar em título, que eu tenho certeza que com o plantel que está sendo feito, com a expectativa que está sendo gerada, o trabalho que vai ser feito no dia a dia, o resultado vai ser isso, o título. Acho que tudo que a gente plantar hoje, a gente tem de acolher na frente. se a gente plantar coisas ruins hoje, a gente não tem jeito, vai colher coisas ruins. Então, realmente, esse pensamento positivo, essa doação no dia a dia, de estar fazendo um grupo forte, e aí a consequência é que títulos, não tem jeito. Tiago, você já jogou pelo Atlético, o Bahia, aqui no Castelão contra o Ceará, já atuou, já conhece de perto o torcedor do Ceará, conta aí como é que foi jogar contra essa torcida que é a maior do Estado, vibrante, e apaixonante. Realmente é um caldeirão, né? E o jogador, quando ele se sente em um ambiente hostil, ele tem que estar muito mais concentrado e é difícil, é difícil jogar aqui dentro. Essa torcida, quando bota ali 50, 40, 60 mil, é difícil o jogador vir aqui jogar. Então, é uma arma que a gente tem a mais, então a gente espera que continue fazendo diferença, porque não é fácil jogar aqui dentro, aqui não é fácil e a gente, acho que é uma das peças fundamentais a gente ter um grande mando de campo e a torcida com certeza é o nosso 12º jogador. Tiago, no futebol, quando o time, aqui ó, no futebol, quando o time perde a confiança, é muito difícil, principalmente numa competição como é a Série A. O Ceará deu indícios de que o time tinha perdido a confiança, né? Que parecia realmente que ia ser fadado a ser abaixada para a Série B e aí no final acabou se mantendo na Série A. Aí eu passo a pergunta para você particularmente. Você, Tiago, chega muito motivado para jogar no Ceará? como é que está a tua cabeça, como é que está a tua motivação, como é que está a tua confiança para vir jogar no Ceará? Tiago. É uma boa pergunta. Eu acho que é um fator predominante essa confiança, né? Quando você está lá embaixo, tudo vem contra, né? Imprensa, torcida, você mesmo não está naquela, não tem aquela confiança às vezes de fazer uma coisa simples, acaba ficando difícil. E eu venho com bastante confiança, bem convicto do que eu quero e do que eu acho que onde o Ceará pode chegar. E isso passa, mas é isso que eu falo, isso passa pelo trabalho. Quando você está fazendo as coisas direito, está trabalhando forte, a equipe está em um padrão tático, bom, físico, as coisas tendem a dar certo. E as coisas quando não dão certo, e sempre vai acontecer, às vezes está em uma fase mal, ou não ganhar jogos, você tem que estar tranquilo, tentar se blindar um pouco, blindar o vestiário, blindar a equipe, e ter a tranquilidade necessária para sair dessas situações. Todo time, se você pegar todo o time do Campeonato Brasileiro, passa por dificuldades, né? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de saber que é uma equipe que apesar de já estar uma equipe montada, estão chegando peças que vão se encaixar, e não é de um dia para o outro, e que a equipe vai encontrar dificuldades, sim, mas a gente tem que ter a sabedoria de entender que nesses momentos difíceis, a gente botar o pezinho no chão e entender onde a gente quer chegar. Então, eu parto desse princípio. Tiago, há pouco se falou de conquistas, e você falou, também foi falado que você esteve numa conquista importante, de Copa do Brasil, inclusive, e o Ceará ficou meio carente de conquistas em relação à última temporada. Em 2019, a equipe tem sempre o estadual como aquele parâmetro que pode ser a primeira conquista do ano, a equipe não conseguiu. Aqui, a Copa do Nordeste virou, assim, um xodó do torcedor, o torcedor gosta muito da competição, ele entende a necessidade dessa questão de rivalidade regional e de chegar além, o Ceará também não foi bem na Copa do Nordeste e são ali as primeiras competições do ano que já podem te dar um gás ali de conquistas. Como voltar a esse ar aí de conquistas? O que é necessário para isso aí, para que essas conquistas aconteçam? E, óbvio, que as do começo do ano não garantem um ótimo campeonato brasileiro, mas são já um parâmetro interessante para você entrar ali no campeonato nacional. É, com certeza. Uma conquista de um estadual, por exemplo, te dá uma confiança enorme, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que pensar num todo, a gente tem quatro competições, então acho fundamental a gente criar uma base boa, criar uma equipe que você olhe e diga, não, essa equipe aí, ela tem fundamento, ela tem possibilidade de títulos e não só no estadual, como você falou, a Copa do Nordeste é uma competição muito importante. Hoje, se você pegar aí no Campeonato Brasileiro, desculpa, no Brasil, nos quatro primeiros meses, é a competição mais importante, talvez, que seja decidida nos quatro primeiros meses. Então, é isso, tem uma equipe competitiva, uma equipe forte, e aí sim, aquela fome de título, essa aí tem que estar no brilho de cada jogador, no olho de cada jogador. E aqui só tem jogadores vitoriosos, e eu tenho certeza que a gente vai buscar títulos porque essa torcida merece. Tiago, inicia a temporada e todo mundo faz aquele prognóstico para a temporada, todo mundo faz algum tipo de cálculo que espera para aquela temporada. O Ceará, por exemplo, o presidente veio aqui e disse que os dois primeiros anos, o Ceará brigou para não cair, mas que agora a previsão que ele faz é diferente, para brigar para uma coisa melhor. E a gente sabe que cada jogador também faz algo pessoal, tem a sua previsão pessoal. Você pensa em alguma coisa? O que você projeta para a temporada 2019 em relação a números? isso? Primeiro, eu projeto me fixar como um titular da equipe, obter a confiança não só do treinador como do torcedor, da opinião, dos demais, e conquistar títulos. Acho que esse é o básico do jogador, é o que ele almeja. é o título, porque o título te bota na história do clube, o título te consagra como jogador, e é o que te faz, quando você parar de jogar futebol, o que você vai lembrar dos títulos. O passado é o que você vai se recordar dos títulos. Então, é isso que eu almejo para esse ano. Valeu, Thiago. Obrigado. Tchou. Valeu.